Você fez o Enem 2024 e na hora de colocar o seu repertório sociocultural, você acabou se confundindo. Escreveu errado o nome do sociólogo, do filósofo, errou o número do artigo da Constituição ou teve erros semelhantes e você está preocupado com o que vai acontecer com você em relação à correção. Fique tranquilo que no vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre esse assunto. Fala pessoal, bom ou não? Eu sou o professor Marcelo Batista e vou te fazer tirar 900 mais na redação do Enem. Ah, se eu não vou, aqui você deixa, hein? Hoje eu quero te contar o que vai acontecer com você caso você tenha confundido o seu repertório sociocultural na redação do Enem. Bom, se você confundiu o seu repertório sociocultural, trocou o nome do filósofo, do sociólogo, trocou o número da lei, existe a possibilidade do seu corretor não perceber nada. E, logicamente, de maneira alguma você será penalizado porque se passou batido pelo corretor, você não vai perder pontos. Agora, existe a possibilidade também de o corretor ter percebido o seu erro, mas você tem outros repertórios socioculturais produtivos no seu texto. E aí você não precisa de se preocupar, será considerado o repertório mais produtivo, aquele que está mais encaixado à sua discussão, e você vai conseguir tirar 200 pontos na competência de número 2. Você só deve se preocupar mesmo com essa questão do repertório, se ele é o único repertório que está presente no seu texto. Porque aí, logicamente, se o corretor perceber, você será penalizado e vai perder pontos na competência de número 2. Caso você tenha mais de um repertório, não sofra. E leve em consideração que o corretor pode simplesmente nem perceber o seu erro e o seu texto passar batido. Então, fique tranquilo, foca agora no segundo dia, bora estudar para você brilhar no segundo dia do seu Enem, e vamos que vamos, tamo junto. Valeu, pessoal! Grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!